Oi pessoal, estamos aqui eu e o Yu, né, para iniciar uma nova série, né Yu? É com uma nova... Essa seria a hora que você fala simplesmente Survival, esqueceu? Então, essa vai ser uma série meio sem mods, né Yu? É, só para decoração, né? A gente colocou esse mod aqui, Better Folhagem, né Yu? É, Better Folhagem. Só péssimo em inglês. Então, nós vamos tentar sobreviver aqui no mundo normal, né Yu? Uhum. Nós dois aqui, vamos ver o que acontece Yu. Vamos ver. Bom, metas a gente vai fazer durante... conforme vamos jogando, né Yu? Uhum. Então, a primeira meta é sobreviver à primeira noite, né Yu? Uhum. 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 Aqui eu estou vendo que tem vaca, mas, olha Yu, não vai matar ela, hein? Uhum. Hum. Vamos começar então, Yu! Ai, já... Ah, já comprei um. Hum... Hum, então tá, e... Hum. A água tá muito bonita. Vamos fazer reconhecimento aqui. Ai, tem bastante vaquinha, Yu. Que bom. Ah, vamos... Não, brincadeira. Nossa, quanta vaca. Vamos pegar aqui. Pera aí, eu vou cumprir a primeira conquista. Hein? Hein? É... Cuidado. Eu caí numa revina. Ah, sério? Aham. Sim. Não tem TP. Eu... Eu ainda tô pegando fogo. Uau! Já? Uh! Caí de novo! Ai, ai, ai. Ah, cuidado! Hã? É aqui. Ah, uau! Nem deu pra ver. Ui, ui. Que beleza. Já deve ter bastante minério ali, hein? Olha. É, só pra... Eu vou velar. Posso velar? É... Vamos fazer o nosso cantinho aqui primeiro, Yu? Nossa, onde a gente nasceu? Que bioma é? É... É... Na praia. Ah, foi? Foi na praia. Oi, uu! Aqui tem uns porquinhos. Eu só não achei ovelha. Porquitas. Ah, é. Porquitos e porquitas. Mas não dá pra saber qual é a porquita e qual é a porquita, tá bom? Tá bom, mas sabe que tá só escurecendo, né? E a gente aqui admirando a paisagem. Vou fazer nessa ilha aqui, ó. Hã? Vou fazer aqui na ilha. Aham. Tá bom, Yu, mas olha só onde já tá. Ah, que sol lindo. É. Aham. Daqui a pouco o lindo que vai tá. Falando nisso, eu acho que tem um modo de colocar no Pacífico aqui, não tem? A gente tem que... Sem trapaça. Então, sem trapaça. Normal, né? Vamos trancar? É, trancar. Ó. Ai, vamos... Eu sou medrosa, hein? Trancada. Ó, sem trapaça total. É, eu vou fazer na casa. Yu, é melhor a gente fazer no estilo antigo mesmo. Por quê? É. Não vai dar tempo, Yu. Melhor cavar um buraco na terra aí. Já tô improvisando. Hum? Já tô improvisando aqui. Eu vou cavar um buraco aqui, ó. Pra gente minerar. Já? É, ué. A gente tá minerando enquanto... Ó, vem. Vem, Yu. Aqui, Yu. Ah, tô ouvindo barulho de zumbi. É o que eu tô falando. Vem aqui. Tá de noite. Onde você tá? Eu tô... Eu abri um buraco aqui, ó. Onde? Ai, tá escuro. Eu não tô enxergando nada. Onde? Ela tá aí. Peraí, sem pânico. Sem pânico. Sem pânico. Ai, ai, ai. Pânico, tá bom. O Yu, não me deixe em pânico. Vai morrer no primeiro dia. Então tá, olha as estrelas. Olha. É, vamos ficar admirando as estrelas aí. Tchau, ó. Me protegi aqui, ó. Prontinho. Eu também tô me protegendo aqui, ó. Tá bom. Então cada um faz o seu. Não, Yu, você tem que me ajudar. Socorro, eu não consigo sozinha. Oi, Yu. Hum? Você tá... Você tá viva ainda? Tô. Já tem a minha casa aqui, ó. Ah. Eu queria... Minha casa junto com a árvore. É sério? Eu tô escutando no aranha, Yu. É, minha casa tá segura. Ai. Tá muito escuro. Hein? É você? Que susto. É, it's me. It's me. Mario. Você viu que eu tô fazendo uma escada, né? Se você atrapalhar a minha escadinha, você vai ver. Não atrapalhei... Não atrapalhei, não. Uhum. Quero ver. Ai, zumbi. E o socorro? Eu já estou fazendo uma coisa. Pra quê? Uma coisa. Ah, fornalha? Pra quê? Você já matou algum bicho, hein? Não. Como eu posso matar alguma coisa? Minha casa tá brilhando agora. Tá brilhando? Como é que eu olho na minha casa? Peraí. Olha a minha casa. Não, não sai, não. Tem uma areia em cima da sua porta. É sério? Uhum. Dá pra ver de longe os olhos dela. Ah, não. Tá... Tá indo pra outro lugar. Ah! Como que você... Me dá um... Eu tô fazendo tocha agora. Ai. É a fornalha. Ai, eu esqueci que aqui do... Ai, socorro. Vai pra lá. Vai pra lá. Ih! Eu consegui o quê? Olha o diário aí. Nossa. Eu vim bem crente que eu ia conseguir uma linha. Porquinho. Ah, eu percebi que a luz... É... Atraiu os... Os monstros, tá bom? Au! Sério? Aham. Ai, obrigada. Pronto. Não tá tão escuro assim, não. Põe aqui no meio, ó. Ai, tem zumbi por aqui. Aproveitar que tá de dia. O que a gente vai fazer? É... Olhar pras coisas. Hã? Ah, tá. Vamos olhar pras coisas de noite. Fica aí, ó. Eu tô quase com fome. Então... Então... Vamos passear. Passear? Passeando pela presta. Ah, fiquei perdido. Pois é. Deixa pra passear mais tarde. Quando a gente souber pra onde a gente tá indo. Ah, sou uma vila. É sério? Não. Ah. Você vai ver. Não te dou a sobremesa. Que sobremesa? Ai! Oh, oh. Cadê? Olha só. Olha. Ai! Ei! Tá preso? Ele tava preso? Você tá cheio de flecha, Yu? Sério? Ah, eu fiquei um pouco espinho. Ai, eu tô com uma no braço, Yu. Ai, que dor. Eu tô com... Tô com uma da cabeça... Duas da cabeça e uma da mão. Ó, mas sério mesmo. Vamos ver se tem alguma vila aqui perto. Aí, porquita. Eu esqueci. Se fosse de verdade, nossa, eu ia já tá morto. Uá. Oi, Yu. Hã? É... Será que a gente nasceu numa ilha, Yu? Não. Ah. É, bateu um pouquinho. Não, mas acho que eu já estive aqui. Uau. Bateu um pouquinho. Ilha, não. Tadinho! Era um pouquinho falso. Falso, você não pode viver. Eu acho que eu vi um pântano. Pântano. É, só que... Só que não vamos lá, não. Vai que a gente se perde. Vamos. Ah, achei um pântano. Pântano. Vamos. Ah, nossa. Ele tá bem aqui pertinho. Eu tô aqui, vendo lá de longeão. Ai, ai, ai. Oi, socorro. Socorro. Eu tô aqui no pântano. Ai, Yu. Eu vou morrer. Yu, eu vou morrer. O quê? Yu. O quê? Um coração, Yu. Eu vou morrer. Eu tô com três corações e meio. Eu vou morrer, Yu. Dois corações e meio. Eu preciso comer. Socorro. O zumbi tá atrás de mim. Hã? Tá bom. Pode que eu te bati. Ah, é? Eu tô com meio coração. Não tô com um coração, não. Tá, tá. Sobrou carne de zumbi pra mim. Ai. Nossa. Ô, Yu. Não, é sério. Vamos voltar. Vamos voltar. Eu não sei pra onde. Eu não sei pra onde eu vou voltar, mas a gente tem que voltar. Pra onde a gente volta, Yu? Yu? Hã? Vamos voltar aqui e vamos... Ó, mais zumbi por aí, ó. É o que tá na minha frente. Desculpa, porquito. Eu não queria já fazer isso. Aqui, ó. Ele é falso. Achei um atalho. Ai. Hã? Achei um atalho pra atravessar a montanha. Hã? Out. Meu coração. Eu quero ovelha. Oh, uma maçã. Eu quero dormir. É verdade, Yu. A gente tem que pegar madeira também. Então vamos fazer uma farm de trigo aqui? Se der tempo, né? Hã? Hã? Porque a gente vai precisar de comer. E a gente vai precisar de reproduzir a zoquinha que tá aqui. Primeiro vamos fazer um lugar, sabe, seguro, né? Não, então. Eu tô catando umas madeira aqui pra poder... Fazer... Não, tipo, uma casa temporária, né? Uma casa... É. Não, então. Por enquanto essa da mina pode ser. Aqui tem bastante madeira pra fazer aquele negócio lá que eu queria, lembra? Ah, não. Aquela casa lá pra nós... Ah, tá. Aquela casa temporária nossa lá pra gente fazer a nossa casa dividida. Depois. A gente pensar em fazer um lugarzinho assim. O que você acha? Não sei. Tá bom. Porque eu não entendi. Oh. Nossa, você fica toda, sabe... É. Igual uma lesma quando... Quando dentro da água, olhando dentro da água. Oh. Vamos lá, eu vou plantar essas... Oh. Eu acho que não vai dar tempo de fazer a farm de trigo hoje. Por quê? Ah lá, já tá anoitecendo, e eu? Oh. Vamos pro... Vamos pro... Segundo, terceiro dia já? Não, segundo dia. É, segundo dia. Não, na verdade é terceiro dia, segunda noite. Não, na verdade é terceiro dia. Não, na verdade é terceiro dia. Obrigado.